Bom dia, boa tarde a todos e todas, bem-vindos à nossa quarta aula de regulação do comércio internacional. Essa é uma iniciativa da Fundação Alexandre Guzmão, da Getúlio Vargas, seu centro de comércio global e da Cátedra OMC no Brasil. Hoje o tema é um tema caro aos advogados, aos economistas, o tema de medidas de defesa comercial. Por que que isso é importante? Porque nós falamos de liberalização de comércio, nós falamos de abaixar tarifa, de ampliar as cotas tarifárias, não é? E, no fundo, de liberalizar o comércio, não discriminação entre as nações, porque tudo isso é um dado, um instrumento importante para que o desenvolvimento econômico dos países se faça. Aí a pergunta é, bom, e se alguns dos países não tiveram cumprindo a sua parte no jogo, não é? Então, a própria, o próprio antigo GAT e a própria OMC desenvolveram, então, instrumentos que nós chamamos de uma defesa comercial contra práticas chamadas desleais ao comércio, ou ainda para defesa, no caso, onde não existirem essas práticas desleais, mas o país estiver sofrendo um surto de importação e está pedido, então, por favor, ao governo, é preciso de um tempo, não é? Todos esses são instrumentos que foram negociados na rodada Uruguai. De que que nós estamos falando? Estamos falando de anti-dumping, e aí o que que é o anti-dumping? Anti-dumping é quando uma empresa, num país, num outro país, resolve conquistar o mercado de um terceiro país. O que que acontece? Ele joga os seus produtos num preço muito baixo para quebrar a indústria local e para permitir, então, que ele esporte. Não é bem assim, né? Esses termos não são tão fortes, mas é esta a realidade. É quando uma empresa num país extremamente competitivo resolve conquistar aquele mercado. Não dominar, mas conquistar. Bom, para isso, então, a medida é considerada desleal. No caso, quando causa dano à indústria nacional, e aí o GAT e o OMC negociaram um instrumento de defesa chamada anti-dumping. Aqui é empresa, empresa contra as empresas do país local. No outro caso, no outro caso considerado de medida também de discriminação de preço, é quando o país subsidia. Então, um caso muito corrente, que todos conhecem, é as acusações que se fazem até hoje de que a China estaria subsidiando as suas indústrias e que a indústria não aguentaria se não fosse por subsídios do governo, etc. Então, aí é o governo que faz. Também a OMC desenvolveu um instrumento muito sofisticado, definindo o que é subsídio, definindo com a medida chamada compensatória para anular esse subsídio e trazer, então, o comércio para práticas mais competitivas. Nos dois casos, os remédios, os recursos que se usam, os remedies, seriam uma taxa anti-dumping ou uma taxa de medida, uma medida compensatória. Na verdade, além, então, da tarifa, o país que recebeu uma medida anti-dumping exportando para o Brasil, o Brasil recolhe a tarifa daquele setor e depois, para aquela indústria, estabelece o anti-dumping ou para aquele país estabelece o anti-subsídio. Nós temos também o caso de medidas que são consideradas não desleais. Aí, o país perde a competitividade, aí o mundo exporta, pode exportar, no caso do Brasil, aí ele pede socorro e fala, o governo, eu preciso de um tempo, não há nenhuma medida desleal no contexto, mas eu preciso de um tempo para me recuperar. Isso foi previsto no acordo de salvaguardas. E a ideia era justamente para evitar as famosas medidas de restrição voluntária do aço, do automóvel e mesmo de agricultura, que estavam distorcendo o comércio, mesmo, lembro das cotas da área têxtil, tudo isso estava distorcendo o comércio e a rodada do Uruguai procurou justamente acabar, se não acabar, diminuir bastante a sua prática. Bom, em frente, vamos então atacar o anti-dump. E aí, o caso, em termos estatísticos, o caso do Brasil é muito contra a China. Acho que em termos internacionais também isso acontece. Vamos pegar um exemplo muito simples, onde o preço doméstico na casa da China é de mil, que seja mil dólares. No caso da exportação, ela resolveu dominar, por exemplo, um computador, um tipo de computador, e resolveu dizer assim, vou exportar esse produto para o Brasil e vou tentar justamente conquistar esse mercado, que é importante para mim. Bom, o que acontece? O produto, então, o preço lá na China é mil, ele exporta para o 500, e a pergunta, claro, que aí você tem um dumping acontecendo. Para você encerrar o processo e conseguir proteção, você tem que conversar com a indústria brasileira e perguntar, ou indústria brasileira, eu sei que por 500 você está tendo problemas sérios. Qual seria o valor que você sustentaria, poderia continuar, mesmo com uma margem de lucro, mesmo com os seus custos, qual é o valor que você acharia razoável? E a indústria fala, por exemplo, 800. Então, são os três números que você precisa. Do preço da exportação, do preço do mercado doméstico, e o preço, o valor que a indústria gostaria de ter para poder sobreviver. Com isso, você calcula duas margens importantes. No caso, o preço da China de exportação doméstico, menos o preço de exportação, o mil menos 500, são os 500. O preço, então, essa é a margem de dumping. Depois, a gente conversa com a indústria doméstica, que ela fala, por 800 está bom, então, o 800 menos 500, 300, seria a margem de dano. E entre esses dois valores, o governo pode determinar o quanto seria a margem de dumping. Certo? A União Europeia procura o famoso lesser duty, é o que seria o menor entre os dois. Os Estados Unidos diz, não, não quero saber de menor, eu gosto de colocar o antidumping pleno. Então, são esses os valores que se constituiriam numa taxa que seria aplicada ao bem importado. Seguindo. O tema antidumping é tão velho quanto o velho gato, está lá no artigo 6. A rodada de toco já cuidou dele. E a rodada do Uruguai, sim, desenvolveu um longo acordo, cheio de detalhes, que, como eu falo, é o sonho dos advogados. Não é? Tem muito trabalho para fazer. As medidas, então, a ideia, justamente, é que medidas desleais ao comércio seriam consideradas unfair e o dano, a concorrência e a causa desse dano deveria ser combatida. E, como eu falei, uma tarifa extra imposta. Como o acordo, com que cara que tem esse acordo? Tem lá os princípios de discriminação, falta de concorrência, etc. Há toda uma discussão detalhada de como se determina esse valor do dumping, quer dizer, o preço do valor normal, menos o preço de exportação, qual é esse valor. E aí tem casos interessantíssimos, quer dizer, e se não tiver uma indústria que produza para o mercado doméstico? Exemplo, Singapura. Singapura praticamente exporta tudo que ela produz. Qual seria, então, o valor normal em Singapura? Aí a gente considera que a China não é uma economia de mercado. Mas, então, como é que você, com quem, que produto, que valor você usa? Aí a ideia é de você usar o valor de um país que tem as mesmas características, no caso, por exemplo, se usa muito a Índia, como para fazer este tipo de cálculo. E assim vai. Depois, a determinação do dano. Aí você tem que conversar com a indústria local. Aí a pergunta é, é uma indústria local? Não, mas uma indústria não pode ser. São várias. Qual é a porcentagem? 50% do valor da produção local tem que estar envolvida na investigação para você considerar que você consiga calcular o dano. Então, como eu falei, a definição de indústria local é fundamental. A OMC prevê também, um acordo, que você possa, no meio do caminho, chegar a um acordo chamado Price Undertaking. Vamos fazer um acordo. A China não exporta com um preço tão baixo, os 500, e o Brasil, então, concorda que ela chegue lá, sei eu, nos 850, qualquer coisa do gênero. Retroatividade. Este é um item importante porque a questão do período onde começa uma investigação, qual é o quanto para trás você tem que considerar, durante quanto tempo você faz essa investigação, tudo isso e também o conceito de aproibido-retroatividade. Quer dizer, você não pode pegar anos e anos atrás e exigir que o país te pague essa quantidade imensa. A duração das revisões, de 5 em 5 anos, normalmente se faz a revisão de um caso de anti-dumping e se mantém ou não ou suspende o caso. E, como eu sempre falo, os países de desenvolvimento têm cláusulas especiais. E sempre tem o famoso artigo 17, que é como é que você faz as consultas no caso de anti-dumping e como é que você faz a solução de controvérsia neste exemplo. E eu posso já dizer que o artigo 17 é uma das grandes causas da briga dos Estados Unidos com a OMC, porque tem lá no artigo 17 uma cláusula que fala, olha, o painel e o órgão de apelação não vai entrar, vai ver se o processo foi mal feito ou não, se tem algum erro nos cálculos, etc. Mas não vai necessariamente contra a decisão da autoridade local. Grande discussão por conta desse conceito que o Estado, só se tiver um erro sério, que você pode anular um caso de anti-dumping pelo painel e órgão de apelação. Bom, em frente, a estrutura então do artigo tem vários anexos, os anexos são sempre muito importantes, que ensinam a calcular como é que você faz a investigação, muitas vezes o investigador tem que viajar, as empresas têm que mandar também advogados para fazer a investigação local, muitas vezes não é fácil, problema de língua e tudo mais. e uma cláusula importante que é a melhor informação disponível, a famosa BIA, Best Information Available, que diz o seguinte, olha, se vocês, né, que eu estou acusando vocês de dumps, se vocês não me ajudam, a gente vai usar a melhor informação que eu tenho aqui nos panfletos, né, nos manuais de venda do produto, certo? Então, isso é para induzir que as partes, as duas partes, conversem, né. Casos, né, pontos importantes do acordo, que é como é que você calcula o valor normal, né, que é o preço do mercado do país exportador, e aí você tem ou não tem o mercado local, né, o preço da exportação, quando isso não acontece, está difícil, o acordo permite que você construa esse valor. Então, dentro do espírito, né, do liberalismo, você calcula todos os custos e sim o lucro normal, o lucro que seria normal praticado nos países, né, que tem essa produção, e toda a discussão de economia de mercado. E aí, grande, grande, grande confusão, o que causa até hoje problema, é que durante muitos anos, pelo menos, veja, esse acordo foi negociado no final, né, até o final da rodada, começou a vigorar o AMC em 95, e a China entrou anos depois, né, muitos anos depois. O resultado é que o tema de economia não de mercado não era, não era importante, tão importante assim. E aí, o acordo já estava negociado. Então, uma discussão grande foi iniciada também, porque, como é que você ia tratar a China? E ela, no próprio protocolo de acessão, durante 15 anos, ela, né, negociou com as outras partes, com as outras partes e considerar a China, depois desse período, uma economia de mercado. Isso até hoje não aconteceu. Bom, continuando, cálculo de dano para a indústria local, aí um conceito que eu gosto muito. O que é um produto similar a outro, né? Uma tela de televisão é similar a uma tela de computador? Antigamente não era. Depois passou a ser, é o mesmo produto, né? Como é que você vai dizer se o produto é similar ou não? E aí, uma grande discussão, que é o produto ter as mesmas características, a sua finalidade ser as mesmas, e aí, claro que isso tem detalhes. No caso do frango salgado do Brasil, era uma discussão muito grande se congelado ou salgado era um produto e salgado, depois congelado, era outro produto ou não. E por que é isso tão importante? Porque nós estamos vendo a classificação do produto no sistema harmonizado e vamos ver exatamente qual é a tarifa que está sendo usado ou não. Então, produto similar é fundamental para a definição de tarifa e é fundamental também para a definição de... Você tem que comparar laranja com laranja, né? Tem que ser o produto que sai de lá comparado com o que a indústria local faz. E muitas vezes isso é delicado, né? E um item importante no acordo, você tem que juntar os dois conceitos, de dano e de dumping. Ou seja, é por causa do dumping que eu estou sofrendo dano. Não pode ser, por exemplo, greve no porto, algum tipo de confusão política no país, que aí a tua indústria está sofrendo. Então, você tem que provar esses três elementos nessa investigação. Aí eu pincei, né? Os temas que deram confusão, o valor de construído, o mercado cíclico, por favor, muitas vezes o produto é processado, alimento, e aí tem a colheita, não tem colheita. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, o assunto que deu muita, rendeu muito artigo e muita discussão, o zeroing, que é o seguinte, quando você está comparando preço de exportação, milhares de preço de exportação com o preço de... O valor normal e o preço de exportação, o preço do valor lá no produto do país exportador, o que acontece? Tem produtos mais altos e mais baixos. Então, você pode fazer média nos dois, pode fazer transação por transação contra média, ou média com transação por transação. São três tipos de método que o acordo permite e que, no caso dos Estados Unidos, ele não considera o que dá positivo, quer dizer, maior. E aí o resultado é que ele infra o valor do anti-dumping e essa foi uma causa complicada que deu, rendeu, sei eu, mais de dez painéis. E aí o órgão de apelação tentou fechar todos os buracos possíveis e essa acabou sendo, como o anti-dumping era um item, o anti-dumping era considerado um instrumento fundamental para os Estados Unidos, ele sempre dizia isso, que ele abre as tarifas, que ele concluiu a rodada sim, que ele abria a tarifa, mas ele queria um instrumento administrativo forte para proteger a indústria local americana contra o que ele chamava de exportação desleal. E aí, antes mesmo do final da rodada, na rodada de Dorra, os americanos iam lá, discutiam isso com todas as delegações, dizendo zero é fundamental, eu não quero abrir mão, não é isso que eu negociei para terminar a rodada uruguaia. E aí, pronto, essa foi uma das causas com economia de mercado, que seria ou não, que na área de anti-dumping foram causas do impasse dos Estados Unidos contra a China hoje. O dano acumulado, o conceito de relação causal, ameaça de dano, porque o acordo prevê na ameaça de dano, causar dano ou ameaçar causar dano, de mínimes, que é quando os países de desenvolvimento têm lá uma saída, o valor menor, o lesser duty, que é uma discussão entre Estados Unidos e Europa há muito tempo, a sunset review de 5 em 5 anos, o caso tem que ser investigado de novo, a clausa de interesse público, dando a discussão, deu no Brasil. O que é isso? Você, por exemplo, você tem um caso onde você tem dumping, você tem dano e tem o elo causal, e o governo fala, escuta, não, você é monopolista, ou você é muito, o número de empresas é muito pequeno aqui no Brasil, eu quero maior concorrência, eu, por interesse público, eu não te dou antidumping, eu não deixo você praticar o antidumping e se proteger. São casos comuns e que dão também grande discussão. E com isso, vários outros temas que o acordo de antidumping prevê. Muito interessantes, muitas discussões. No começo da rodada da ONC, era muito comum discussões interessantíssimas, era assim, logo no começo, Estados Unidos está mostrando a legislação dos Estados Unidos sobre antidumping, revista pela rodada, Uruguai, etc. E aí todos os outros países discutiam, isto é consistente ou não consistente. E eu posso dizer que desde essa fase, logo em 95, 96, já tinha discussão da União Europeia, do Japão e Coreia contra os Estados Unidos, porque eles diziam que os Estados Unidos estavam mantendo itens que não eram compatíveis com a rodada. E o americano dizia, eu não concordo com vocês, vamos, se vocês estão interessados, vamos levar esse problema no caso de primeiro painel, nos primeiros painéis. E foi isso que aconteceu, e muitos desses painéis acabavam de forma negativa para os Estados Unidos, outras foram consideradas compatíveis. Enfim, a interpretação dos acordos é um tema fascinante em toda negociação, como é que é a prática. E aí eu me lembro também de passar muitos dias, muitas reuniões, onde o comitê de antidumping discutia a história de quantos meses você faz a investigação para frente e para trás, como é que você aplica aquele detalhe, o que é bem similar, como é que você faz a análise. Porque é muito fácil estar lá no papel, na hora de aplicar, a coisa é um pouquinho mais difícil. Bom, na rodada de Doha, a que começou, mas não acabou, esse tema voltou, voltou também antidumping e subsídio à pesca, e é justamente toda a discussão de tratamento especial diferenciado, S&D, Special and Differential Treatment, toda a discussão de subsídio à pesca, e os principais atores acabavam sendo aqueles que mais usam antidumping. Estados Unidos, Europa, Brasil, Coreia, Japão, todos eles acabam usando esse conceito. Bom, passamos agora para a segunda medida, chamada de defesa comercial. Agora não é mais, como eu falei, antidumping é contra a empresa, ou várias empresas, mas empresa, e subsídio é contra o país. Aí a discussão é mais detalhada, é mais politicamente, mais sensível. Os dois recursos, então, são taxas extras na fronteira, contra o conceito de medida não desleal, que é o caso de salvaguarda, que nós já vamos ver no minutinho. No caso de medidas compensatórias, também o GAT já previa, existia um código na rodada de Tóquio, mas certamente não foi suficiente, e sim a rodada uruguaia foi um marco, porque ela definiu o que era subsídio, porque nem isso já ainda estava claro. E definiu o tipo de remédio, remedy, que ia ser dado caso a caso. De novo, essa medida aplicada para dano material, a concorrência, ou que causar dano. Sempre há o conceito de você poder pedir um antidumping ou um antissubsídio, porque ameaça causar dano à minha indústria. O caso clássico, que nós não podemos deixar de falar, foi a grande briga entre Canadá e Brasil, porque o conceito do que era subsídio. A discussão toda era a exportação de aviões do Brasil para os Estados Unidos, para Canadá, e o Canadá dizendo que o governo brasileiro estava ajudando muito a empresa brasileira. E um exemplo muito grosseiro, mas enfim, do preço de exportação de 14 milhões, que custa mais ou menos um avião, de pequeno porte, e o subsídio calculado por trás seria de 2 milhões. Então veja, no caso, o produto seria exportado por um valor menor do que ele deveria estar sendo, porque o governo está ajudando. No caso de subsídios, então os pontos importantes são aplicados a bens agrícolas e não agrícolas, uma contribuição financeira. Essa foi a definição mais importante. O que é um subsídio? É quando o governo faz uma contribuição financeira, via doação, via empréstimo, ou via algum tipo de incentivo. depois, quando essa contribuição é feita pelo governo ou órgão público, pode ser, por exemplo, uma empresa de energia que esteja trabalhando como concessão do governo. A concessão dá um benefício quando está comparado ao mercado, ou seja, o subsídio é dado para uma empresa, para um setor, e é diferente do resto da economia. E ele é específico, isso é um conceito fundamental, específico, de uma empresa ou de um setor. Quando o subsídio é dado e toda a economia aproveita, isso daí não tem problema, é um problema interno do governo e não é o caso da maioria dos casos de subsídio, que é um setor que acaba sendo específico. Aí, como a OMC gosta das caixinhas coloridas, e aí você tem uma outra caixinha, a caixinha vermelha, que é o conceito de subsídio proibido. E aí, atenção, foi, e o Brasil faz parte, foi negociado na rodada, Uruguai, que os produtos, subsídios contingentes à exportação são proibidos. Quer dizer, porque na hora que você dá o subsídio para uma exportação, você está distorcendo o mercado e está causando dano justamente a outro país. Então, não pode, você não pode, porque que é o subsídio, como foi o caso, no caso dos aviões? O governo, via os pacotes de financiamento, estaria subsidiando esse diferencial de preço. Quer dizer, seria maior se não fosse pelo subsídio do Brasil, do subsídio do governo, e por isso que o produto estava sendo vendido. Era no pacote de financiamento que estava esse subsídio. Certo? Outro subsídio proibido, que o Brasil adora, conteúdo local. O que é conteúdo local? Ah, eu te dou, o governo dá o subsídio para uma empresa desde que ela não importe o componente de fora, mas que ela obrigue a indústria brasileira a fazer. Atenção, conteúdo local sempre foi um instrumento importantíssimo no modelo de substituição de importação. O Brasil usou muito, mas eu sinto muito, o Brasil é um grande exportador de agricultura, tem interesse em regras internacionais, tem que cumprir as regras que foram negociadas por inteiro. Então, a proibição de conteúdo local existe. Esse é um tema que até hoje, o famoso PPB do Brasil, é considerado conteúdo local ou não, enfim, temos aqui grandes discussões pela frente. O que que se faz? Então, subsídio vermelho é tão ruim, no caso da OMC, que você faz um fast track, você faz uma, rapidamente, estabelece um painel e elimina ou não, se for proibido. Aí você tem o subsídio amarelo, que é aquele que o governo vai fazendo, vai fazendo, se não tiver nenhum país, porque às vezes não é contingente de exportação, ou ele é disseminado pelo setor industrial de uma forma mais ampla, então pronto, os outros países ainda não reclamam, mas ele pode sempre iniciar uma investigação e colocar o antissubsídio, sim, naquele produto. E uma outra, um outro subsídio verde, que foi permitido de 1995 a 1999, quando estava previsto no acordo de subsídio que ele seria revisto, e o resultado é que não foi revisto, nós tivemos o problema de lançar uma nova rodada, nessa época rodada do milênio, que não foi lançada, no final, eu posso dizer, porque eu estava presente nessas discussões, o subsídio verde caiu assim num limbo, ninguém sabe o que aconteceu com ele, e ele foi entendido então, já que não teve essa revisão, acabou. Então lá vai, subsídios verdes, no conceito de bem industrial, que eu já digo quais são, acabou sendo proibido. Que produtos, que casos seriam esses? Seria, por exemplo, desenvolvimento regional, quer dizer, a União Europeia brigou muito por essa classificação de subsídio verde, porque ela dizia, eu faço do subsídio a indústria para que ela regionalmente possa crescer, para que você tenha uma melhor divisão de renda no país, etc. E o Brasil também tinha interesse, desenvolvimento regional, Nordeste, Amazônia, etc. E depois, subsídios, também a capacitação, que era importante, você retenar mão de obra, etc. Então eram subsídios que eram considerados importantes, qualificação de mão de obra, subsídios para desenvolvimento regional, etc. E atenção, um subsídio que era permitido então, que era para você comprar a atenção, equipamentos menos poluentes, olha só, já nessa época, em 1995, já se pensava em meio ambiente. Pois bem, pelo fato de não ter havido uma revisão, em 1999, porque estava escrito no acordo que tinha que ser revista, em 1999, os subsídios verdes caíram, acabaram sendo mais, acabaram sendo proibidos, mas acabaram não sendo mais permitidos. O resultado é que, hoje, com toda a reforma, toda a revolução, vamos dizer assim, de nova maneira de você fazer a indústria, preocupação com o meio ambiente, etc., está aí uma forma muito rápida de você recuperar esse conceito que existe, que está no limpo, que ficou na nuvem, o resultado é que você poderia trazer esse conceito e definir quais são as atividades que poderiam receber subsídios para a proteção de meio ambiente. Mas isso, por enquanto, não pode ser usado. Então, reparem que as caixas para a indústria acabam sendo diferentes das caixas de agricultura, que é um outro tipo de subsídio. E atenção, você pode sim aplicar o conceito de subsídio, de antissubsídio para bens agrícolas também, mas aí você tem que diferenciar quando os anos de graça que os países tiveram para poder praticar subsídio à exportação e tudo mais na agricultura e depois como é que isso acabou ao longo do tempo sendo proibido. Continuando, isso aí é o que está de trabalho, o que tem de painel, o que tem de assunto interessante para discutir é fantástico. Como é que ficou a estrutura do acordo de subsídios e medidas compensatórias? Veja que não tem um acordo de dumping e medidas anti-dumping, porque ninguém quis definir o que é dumping. Você já tinha um acordo sobre anti-dumping. Aqui não, aqui foi um passo importante, você teve um acordo que definiu o que é um subsídio. E aí todos os anecos, além das medidas de subsídio, todos os anecos ilustrando os subsídios proibidos de exportação, que são proibidos. E aí tem a história fantástica que é o famoso consenso da OCDE quanto seria o valor dos financiamentos da exportação, só que o Brasil não era membro da OCDE, mas isso foi usado no painel dos aviões, enfim, grandes discussões. E aí vários pontos de princípios gerais, de guidelines para o consumo dos insumos, da determinação de drawback, cálculo do ad valorem, como é que você calcula o ad valorem de subsídio, processo para desenvolver informações de serious prejudice, prejudices, porque também no caso era considerado mais do que o dano, era serious prejudice, no caso da importação com subsídios vermelhos, e de novo, como é que você faz a investigação e o tratamento dado a países em desenvolvimento. Quer dizer, cada acordo é uma longa história de negociação. Esses foram os anexos e a definição de subsídio, como eu falei, interessantíssimo, até hoje você discute o que é um subsídio, a necessidade que ele seja específico de um setor e não geral para toda a economia, os acordos proibidos, os remédios que você pode usar, efeitos adversos, como eu falei, o sério dano, a identificação de subsídios não acionáveis, então, para vocês terem uma ideia como o tema desse acordo é detalhado. A rodada de Doha também entrou nesta área de subsídio, o mandato era para discutir, esclarecer, aperfeiçoar as disciplinas, incluído o Pesca, e para quem gosta da área, eu recomendo ir atrás desses papéis, estão todos na internet, porque muito dos conceitos que não estavam esclarecidos ainda na rodada Uruguai, foram bem discutidos na rodada dos papéis que estavam sendo feitos para a rodada de Doha, que não foi concluída. Bom, o último, então, instrumento de defesa comercial, rapidamente, é para o caso de medidas, então, consideradas não desleais ao comércio, como eu tenho falado. E o exemplo clássico do Brasil são os brinquedos. No caso de, isso há 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, os Estados Unidos, a União Europeia e China exportavam muitos brinquedos para o Brasil, a indústria brasileira, que era forte, grande, acabou sendo penalizada, e aí, o setor pede um estabelecimento de salvaguarda, que foi um caso que o Brasil analisou e fez. E aí, de novo, desde o velho GAT existia o famoso artigo 19, a rodada Uruguai definiu, a OMC nasceu com o acordo de salvaguardas, bastante detalhados, e talvez, de uma forma, talvez, detalhada, muito considerada, muito rígida, que os países acabam preferindo usar antidumping, menos subsídios e muito menos salvaguardas ainda, o que é uma pena, porque salvaguarda poderia ser usada muito mais. A definição é um pouquinho mais rígida que a definição dos outros instrumentos, que você está diante de um surto de importação e você está trabalhando, então, com um contexto de atenção do comércio leal. Os outros países estão exportando sem praticar nenhuma medida desleal. O remédio, no caso, é aumentar as tarifas ou estabelecer cotas e atenção contra todas as importações no caso de brinquedo. Então, não vale escolher país. Ok, você tem um problema sério, vamos usar o acordo de salvaguarda, então, você vai suspender, diminuir ou suspender a importação para todos os importadores. Então, veja como é difícil se aplicar a salvaguarda porque você está mexendo com todos os países. E a grande discussão na época era o que é brinquedo, o que é o conceito de brinquedo. E claro que é uma coisa um velocípte, uma bicicleta, outra coisa é um joguinho. E aí o problema todo é que criança não sabe diferenciar a história do produto similar, não é? Criança é criança, brinquedo é brinquedo e pronto. Então, foi considerado que tudo é brinquedo. Grande discussão para você calcular os valores dessas investigações, certo? Um pouquinho da história vale a pena? Como eu falei e está claro nas entrevistas que nós estamos fazendo, antes da rodada do Uruguai, o mundo estava todo colhado de cotas de têxtil, cota de carro, cota de eletrodoméstico, cota de tudo e justamente a ideia era acabar com esse tipo de discriminação ao comércio. E a discussão de sério dano, que é mais do que o dano, você tem que calcular o crescimento absoluto e relativo das importações, como é que a participação de mercado e aí calcular vendas, a produção, produtividade, quer dizer, tudo isso tem que ser levado em conta na investigação. E o remédio que se dá, então, a medida de salvaguarda e de proteção de quatro anos mais quatro, os países de desenvolvimento têm mais dois e o que a indústria precisa provar para o governo, atenção, é que ela está se recuperando, quer dizer, tem um outro ponto importante, tudo bem, o governo dá a medida de salvaguarda, dá a proteção e o setor tem que mostrar que ele ano a ano está melhorando a sua competitividade, certo? De novo, há um pouquinho do setor, do acordo, as disposições gerais, as condições de investigação, determinação de sério, por favor, é um sério dano, a aplicação, como é que ela pode ser aplicada de forma provisória, a duração das revisões que tem que ser feitas e o tratamento especial e diferenciado. Prontinho, ufa, foi uma longa aula de defesa comercial, esperem que gostem, e de novo, atenção, as entrevistas que nós estamos organizando para esses conceitos são interessantíssimas, não percam. Muito obrigada e até a próxima. e até a próxima. E aí Obrigado.